Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês vão aprender a nota Fá maior no sax alto, tenor, soprano ou barítono. Qualquer sax, a posição do Fá é essa aqui. Lembrando que nós estamos aqui numa maratona de notas no saxofone. A cada vídeo eu ensino uma nota. Eu quero que você aprenda nota por nota a cada vídeo, se dedicando a melhorar essa nota e a entender onde fica a posição das notas. O Fá no sax é bem simples. Você, a essa altura do campeonato, já deve estar sabendo que cada bolinha dessa aqui é uma representação do dedo apertado. Está aqui. As três de cima se mantêm apertado. E na parte inferior da mão direita, você vai apertar apenas uma, que é essa aqui, a primeira. As outras duas, as que estão sem nada dentro, elas representam a nota sem apertar. Está aqui. Esse, esse e as duas chavinhas. Então, está aqui. O Fá é três de cima e uma de baixo apertada. Agora, eu vou mostrar no sax para você ver como fica. Fica assim, ó. As três de cima, que estão aqui, ó. É só isso aqui, ó. Lembrando que pula esse pequenininho, você não aperta ele. Você vem aqui, aqui e aqui. Pronto. Pronto. Aquela representação da mão esquerda de cima é aqui, ó. As três de cima apertada. E a mão direita é isso aqui, ó. Apenas esse aqui. Então, você vai manter as três de cima e essa daqui apertada. Isso aqui é um Fá. Está aqui o Fá. Fica distante aqui para vocês verem, ó. Três de cima e essa aqui. Aqui você está dando um Fá. Você mantém. Você vai soprar dessa forma. E vai manter o Fá. Observe que eu não aperto essas outras chaves aqui, ó. É só essa. No Dó, você lembra que era assim? Aí eu soltei Ré, soltei Mi, soltei Fá. Pronto. Está aqui. É todas essas outras três liberadas aqui. Apenas essa aqui. E mantendo, né? Lembrando vocês, mantendo as três aqui, ó. Mantém as três e aperta essa. Aí você vai formar o Fá maior ou Fá natural, como você queira chamar no saxofone. São notas que servem para o sax alto, para o sax tenor, para o sax soprano, para o sax barítono. Certo? E qualquer coisa você pode fazer uma pergunta na descrição. Se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Um forte abraço e que Deus abençoe.